Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como tema Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. Nessa aula de número 6, nós vamos estudar a parábola do publicano e do fariseu e vamos aprender várias lições divinas para aplicação em nossas vidas pessoais. Eu espero que você já seja um dos nossos alunos, inscrito aqui no nosso canal mas se é a primeira vez que você está aparecendo aqui no nosso canal vendo um dos nossos vídeos pela primeira vez o meu pedido é se inscreva no canal por baixo do vídeo tem um link vermelho, um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se Clica nesse botãozinho e ao lado vai aparecer um sininho Clica nesse sininho para você receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal Então, vamos entrar nessa lição Vamos ler o texto áudio e a verdade prática E o que a si mesmo se exaltar será humilhado Mateus 23, 12 Verdade prática A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas O capítulo 18 do versículo 9 ao versículo 14 As nossas lições, elas trazem três objetivos E o primeiro objetivo é interpretar a parábola do fariseu e do publicano Segundo objetivo Apontar os males do farisaísmo e da hipocrisia E o terceiro Contrastar a postura do publicano em relação à do fariseu Então, nós vamos ver aqui dois tipos de adoradores Um com adoração falsa Uma adoração hipócrita E o outro com uma adoração genuína, verdadeira Que é o tipo de adoração que agrada a Deus Vamos ler a introdução para darmos continuidade a essa lição maravilhosa Talvez a parábola do fariseu e do publicano Seja uma das mais conhecidas Ela mostra que A dependência humilde diante de Deus Em vez de justiça própria É a base para a resposta de oração Muitas pessoas acreditam que Deus Deve responder suas orações Com base naquilo que elas fazem para Ele Contudo, na contramão da misericórdia religiosa E dentro da gloriosa graça de Deus Que faz cair chuva sobre os justos e injustos Mateus 5,45 A lição de hoje nos ensina que o Deus Que o que Deus quer É que nossas orações sejam Permeadas de sinceridade e arrependimento Quando oramos a Deus Devemos confiar em quem Ele é E não em quem nós somos Jesus ensina que são felizes os humildes de espírito Mateus 5,3 Aqueles que reconhecem a sua real condição diante de Deus Por isso, hoje vamos falar sobre a sinceridade E o arrependimento para com o Senhor Então aqui nessa introdução nós já Podemos fazer algumas aplicações Para as nossas vidas pessoais Tendo em vista que Muitas pessoas acreditam que o fato de orar muito De jejuar O fato de estar presente em todas as reuniões Na sua congregação E isso faz dela uma pessoa digna de Deus Responder as suas orações Ou seja, é como se ela estivesse Acumulando crédito diante de Deus Só que quando nós vamos meditar Nesta parábola do fariseu e do publicano Nós vamos entender que O fariseu Ele demonstra Que ele tinha muitas obras Ele Primeiro ele diz Que ele era Diferente dos demais homens Ele diz que ele dava o dízimo De tudo quanto ele possuía Tudo que ele ganhava Ele diz que Ele jejuava duas vezes por semana Então veja que ele está Apresentando A Deus as suas obras E o que nós aprendemos é que Quando nós Nos aproximamos de Deus O intuito é De nós Reconhecermos As nossas limitações As nossas falhas E que Necessitamos De perdão De misericórdia Nós vamos ler No livro de Lamentações De Jeremias Lamentações de Jeremias Capítulo de número 3 Versículo de número 22 Faça anotação desse versículo Para você levar para a sua classe Esse versículo ele é muito importante Para essa lição que nós estamos estudando Olha só o que diz Lamentações de Jeremias Capítulo 3 Versículo 22 As misericórdias do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Então veja só São as misericórdias do Senhor As causas De todo ser humano Não ser consumido Por quê? Porque a única coisa Que nós seres humanos Falha os pecadores Nós temos direito De receber da parte de Deus É juízo Condenação Por quê? Porque todos pecaram E distanciados Estavam da glória de Deus Então o que era que todos nós merecíamos? Juízo Por quê? Porque fomos desobedientes E hoje Muitas vezes Ainda continuamos Sendo desobedientes Muitas vezes Deus nos dá Uma direção E nós Acabamos Comando outra Então isso chama-se o quê? Desobediência Então o que é que nós merecemos? Juízo Condenação E o que é que Deus Ele nos oferece? De graça Misericórdia O seu perdão E o seu amor Então dentro dessa introdução Nós já podemos fazer um resumo geral De que Quando a pessoa Se apresenta diante de Deus A primeira coisa que tem que fazer É pedir perdão Por quê? Não somos dignos De chegarmos até a presença do Senhor Não somos merecedores Mas Pela misericórdia do Senhor Que é infinita Ele permite que nós Nos acheguemos a Ele Que nós Cheguemos até a sua presença E quando chegamos à presença de Deus Temos Uma obrigação De Adorá-lo E não querer Nos justificarmos Diante de Deus Queremos Mostrar para Deus Que nós somos bonzinhos Que nós somos merecedores Que nós estamos cumprindo Todas as suas regras Isso é um dever Isso é uma obrigação É a mesma coisa O funcionário Chegar diante do patrão Para querer se justificar Querer ganhar elogios Da parte do patrão Dizendo Olha Eu sou um funcionário Que chego sempre cedo Eu sempre chego no horário Eu sempre saio depois do horário E eu sempre estou aqui à disposição Para fazer qualquer serviço Que aparecer Isso é uma obrigação do funcionário Ele está recebendo para isso Então por que o patrão Iria ficar elogiando ele Por uma obrigação Que ele tem que cumprir Então Deus ele é Misericordioso E esse é o único motivo De não sermos consumidos E daquele Fariseu também Ele não ser consumido Naquele momento Que ele se apresenta no templo Querendo roubar a atenção Para ele Querendo chamar a atenção De todas as pessoas Que estavam ali presentes Para ele Para ver que ele era Um homem justo Que ele era um homem bom Que ele era um homem zeloso Da lei Que ele era Um verdadeiro praticante Da lei Vamos um pouco adiante Primeiro tópico Interpretação da parábola Do fariseu E do publicano Estamos diante de uma parábola Narrativa Indireta Simples Ou seja Uma comparação Entre dois personagens opostos O fariseu E o publicano Colocando-os Lado a lado Depois de haver ensinado A respeito Da necessidade E do poder da oração Por meio da parábola Do juiz iníquo Jesus conta Esta parábola Com o objetivo De ensinar A atitude correta Na hora da oração Agora Somos ensinados Nós que além Além de perseverarmos Na oração É preciso cultivar Uma atitude Correta Na lição passada Se você não acompanhou Você pode Dar uma revisada Aqui temos vídeo Da lição passada Lição de número 5 Eu falava Sobre os motivos reais Do porquê De uma hora Para outra Uma multidão De publicanos Estarem Indo Em busca de Jesus Em busca dos seus ensinamentos E eu falava Eu falava que Lá no livro De Lucas Lucas No capítulo De número Capítulo De número 5 De Lucas Aconteceu algo Marcante Alguém De muita Influência Do meio Dos publicanos Teve um encontro Real com Jesus E a partir Daquele encontro Esse alguém Resolveu Dar um banquete Em sua casa E convidar Todos os seus amigos Que eram Publicanos Os seus amigos De trabalho Eram publicanos Esse personagem Que eu estou falando Se trata De Levi Mateus Em Lucas Capítulo 5 Versículo 27 Vai dizer O seguinte E depois disso Saiu e viu Um publicano Chamado Levi Assentado na alfândega E disse-lhe Segue-me E ele Deixando tudo Levantou E o seguiu E fez Levi Um grande banquete Em sua casa E havia ali Uma multidão De publicanos E outros Que estavam Com ele À mesa E os escriba deles E os fariseus Murmuravam Contra seus discípulos Dizendo Porque comeis E bebeis Com publicanos E pecadores E Jesus respondendo Disse-lhe Não necessitam De médico Os que estão sãos Mas sim Os que estão Enfermos Eu não vim Chamar os justos Mas sim Os pecadores Ao arrependimento Então nós vamos Encontrar aqui Jesus Ele Passando na alfândega Onde cobrava os impostos Chamando Levi E a partir daquele momento A Bíblia vai dizer Que logo em seguida Levi Deu um banquete Em sua casa Convidou Jesus Os seus discípulos E também Convidou Todos os seus amigos Para participar Daquele banquete Os fariseus E os escribas Vendo aquilo Se escandalizaram Porque Jesus Comia Com os publicanos E pecadores Bem sabemos Que os publicanos Eram judeus Que trabalhavam Prestando serviço Para Roma E por isso Era odiado Da sua própria gente Porque eles Cobravam imposto Da sua própria gente E muitas vezes Eles acabavam Cobrando Além do que Deveria cobrar Em Lucas capítulo 15 Nós estudamos A parábola Da Da ovelha perdida Na lição Passada E no Capítulo 19 Nós vamos Encontrar A história De Zaqueu Zaqueu Era chefe Dos publicanos E ele teve Essa curiosidade De conhecer a Jesus Baseado em que? Baseado No fato Que aconteceu Em Lucas capítulo 5 Que foi A conversão De Mateus E a influência Que ele tinha E a partir Dessa influência Os seus amigos Passaram A ter interesse Em conhecer a Jesus Por isso Que nós vamos Encontrar Na Bíblia Algumas passagens Onde Os publicanos Estavam Sempre ali Próximo de Jesus Por quê? Porque através Daquele encontro Que Mateus Teve com Jesus Ele conseguiu Influenciar Todos os seus amigos Que também Eram publicanos Então Neste Neste Versículos Que nós estamos Estudando Nesta lição Que é Baseado No capítulo 18 Do livro De Lucas Jesus Ele dá Esse exemplo Para mostrar Uma grande lição Para aquele fariseu Jesus Ele estava Mostrando O que? Que As misericórdias Do Senhor Verdadeiramente São as causas De não sermos Consumidos Ele diz Que ele veio Buscar e salvar O que se havia Perdido Quando ele foi Até a casa De Zaqueu Que teve Aquele encontro Com Zaqueu Também houve Uma grande Murmuração Por parte Dos fariseus E dos escribas Olha só O que está escrito Aqui Em Lucas Capítulo 19 Lucas 19 O versículo 9 E 10 Que diz E disse-lhe Jesus Hoje veio A salvação Esta casa Pois também Este é filho De Abraão Porque o filho Do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Quando diz Este também Pois também Este é filho De Abraão Quer dizer Que ele era Filho Na fé Ele tinha A mesma fé Que Provinha De Abraão A Bíblia diz Que Através de Abraão Deus Iria Formar Uma grande nação E todas As famílias Da terra Seriam benditas Através De Abraão Então Era uma promessa E Todos aqueles Que cressem Que acreditassem Em Jesus Todos esses Seriam considerados Filhos De Abraão Por que? Porque Compartilhavam Da mesma fé Da mesma crença Que Abraão Compartilhava Agora vamos ver aqui O fariseu O fariseu Pertencente a uma das principais Seitas dos judeus Muito mais numerosa Do que a dos saduceus E de mais influência Entre o povo Os fariseus Insistiam no cumprimento Rigoroso da lei E das tradições Dos anciãos Anciãos Fariseu significa Separado Esta classe de pessoas Assim era identificada Porque Não somente Se separava Dos outros povos Mas também Dos outros judeus Eles observavam As práticas De forma minuciosa Contudo esqueciam Do espírito Da lei Como se nota Na forma Como se lavavam Antes de fazer As refeições No lavar dos copos Jarros Os vasos de metal E as roupas De cama E em pagar Cuidadosamente O dízimo Na observância Do sábado E etc Então eram Pessoas Verdadeiramente Religiosas Procuravam Cumprir a lei Ao pé Da letra E principalmente As tradições Dos anciãos No entanto Eles se esqueciam Da parte principal Que era O amor E a misericórdia Eles não se importavam Com as demais Pessoas Eles se achavam Justos E não deveria Chegar Próximo De pecadores Não deveria Sentar Próximo De pecadores Não deveria Sentar A mesma mesa Aonde estivesse Uma pessoa Que eles considerassem Indigna Pecadores Como por exemplo Quando Nós lemos aqui Em Lucas Capítulo 5 Quando Os Fariseus E os escribas Questionam Os discípulos Porque o vosso mestre Come com Publicanos E pecadores Os publicanos Eram considerados Por eles Pecadores As prostitutas Eram consideradas Por eles Pecadores E os gentios Ou seja Todo aquele Que não fizesse parte De Israel Que não fosse um judeu Também era considerado Pecadores Então Eles Não Chegavam Próximo Dessas pessoas Eles Se achavam Superiores Então Dentro Desta Da leitura Desta parábola Eu gostaria De compartilhar Com você A leitura E Um breve comentário Que está aqui Na Bible Cronos Do doutor Alderí Nelson Rocha Eu vou ler Eu vou ler A parábola E vou compartilhar O comentário Que Estar aqui Nesta Nesta Bíblia Dois homens Subiram ao templo Para orar Um era fariseu E o outro Era publicano Comentário A oração do fariseu Quando o homem Sobe exaltado E desce humilhado Quando se compara A outros Em oração Quando coloca O seu irmão Excluído Da sua congregação No mesmo nível Dos ladrões Dos injustos E dos adúlteros Homens Que devem 500 denários Podem sair Justificados E homens Que devem 50 Podem sair Condenados O fariseu Pondo-se em pé Orava Consigo mesmo Desta maneira Ó Deus Graças te dou Porque não sou Como os demais homens Ladrões Injustos E adúlteros E nem sequer Como este Publicano Aí ele aponta E diz Como este Publicano Comentário Suas ofertas E sacrifícios Vão para o altar Do memorial E não são queimados Diante do altar Jejum e oração Não justificam O homem Se o seu próximo Está excluído De seu relacionamento Como ele mesmo Confessa Acima Então veja bem Do que adianta O seu jejum As suas orações Se você Não exerce O amor E a misericórdia De nada adianta Você fazer Boas ações Você Dá esmolas Se você Não exerce Verdadeiramente O amor E a misericórdia E era E era neste Exato ponto Que este grupo Chamado de fariseus E também Escribas Que eram os Escritores da lei Homens conhecedores Eles pecavam Eles deixavam De exercer A parte principal Que era A misericórdia Jejum Duas vezes Na semana Doa décima parte De todas as minhas Entradas Note que O jejum Era uma prática Comum Entre eles No entanto Não existia Uma obrigação A respeito Da Quantidade De vezes Que era necessário Jejuar Então eles Procuravam Fazer a mais Do que aquilo Que a lei Exigia Para eles Se apresentarem Como homens Justos Verdadeiros Guardadores Da lei É aquele tipo De pessoa Que quando faz Algo Para alguém Ou faz algo Na igreja Ele faz questão De fazer Justamente Na presença De alguém Que é superior Para que possa Ser visto Para que ele Possa ser lembrado Para que ele Possa receber Honras e glórias Aqui na terra Mas o que é que Deus Ele nos ensina Através da sua Parábola Da sua palavra Eu volto já Para dar continuidade Vamos ler aqui Mateus Capítulo de número 6 O versículo 2 E 3 Olha só O que está escrito No livro de Mateus Capítulo 6 Versículo 2 E 3 Quando pois Deres esmola Não faças Tocar trombeta Diante de ti Como fazem Os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem Glorificados Pelos homens Em verdade Vos digo Que já receberam O seu galardão Então se ele estava Em busca De galardão O galardão Que ele recebeu Foi ali naquele momento Talvez as pessoas Que estivessem ali E que Fizessem Menos obras Que eles Podiam até dizer Nossa Bater palma Para ele E dizer Parabéns Muito bom Você É O verdadeiro Guardador Cumpridor Da lei E ali A honraria dele Ele recebeu ali mesmo O galardão Vamos lá Versículo 3 Mas quando tu deres esmola Não saiba A tua mão esquerda O que faz A tua direita Isso aqui é um conceito Que pode ser aplicado Em várias outras áreas Isso aqui não é Exclusivamente Uma referência Para dar esmola É para você Fazer qualquer outra coisa Tudo o que você for fazer Se você for ajudar alguém Tudo o que você for fazer Na obra Não faça com o intuito De você querer Receber as honrarias ali De você querer Ser aplaudido Porque você recebe O seu galardão ali mesmo Como as pessoas Que Vai ajudar alguém Depois sai falando Para A Sai falando para B Pessoas que dão uma roupa A alguém Depois sai comunicando Para todo mundo Olha aquela roupa Que ela está vestindo ali Foi eu que dei Aquela roupa Que ele está vestindo ali Não dava mais em mim Eu dei para ele Então você está tocando Trombeta E aqui tem um conceito Muito lindo Que é para você Quando dá algo A alguém Com uma mão Que a outra mão Não veja Para não sair Tocando trombeta Também tem Outro versículo Que nós gostaríamos De ler Que está em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 5 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Diz Semelhantemente Semelhantemente Vós jovens Sede sujeito Aos anciãos E sede todos Sujeitos Uns Aos outros E revestivos De humildade Por quê? Porque Deus resiste Aos soberbos Mas dá graça Aos humildes Então Deus Ele resiste Aos soberbos Mas dá graça Aos humildes Uma pessoa soberba É aquele tipo De pessoa Orgulhosa Que gosta De exaltar A si mesmo De querer ser Melhor Do que o seu próximo Seu semelhante No seu círculo Ele sempre vai Querer ser o melhor Então esse é o tipo De pessoa Soberba Que quer Roubar a glória De Deus Para si Que ele quer Atrair a atenção De todos Para si Veja que Nesta parábola O intuito dele Não era Adorar a Deus Eles Eles tinham Uma forma de orar Que era em pé Com as mãos Levantadas Com a cabeça erguida Então foi desta forma Com a cabeça erguida Que ele começou A clamar Em voz alta Quando Jesus Ele nos ensina A entrar No nosso quarto E fazermos A nossa oração Ali Com o Pai Em secreto Mas não fazer Como os hipócritas Nas ruas Nas praças Para serem vistos Pelas pessoas E serem aplaudidas Foi exatamente O contrário Do que Jesus Ensinava Era o que eles Estavam fazendo Era o que este Homem estava fazendo E aqui Jesus Está dando Esse exemplo Para mostrar O seu amor E a sua misericórdia Porque ele diz Eu não fui enviado Senão as ovelhas Perdidas Da casa De Israel Os fariseus Os escribas Não estavam Preocupados Com as ovelhas Perdidas Da casa De Israel Eles estavam Preocupados Em receber glórias Em receber honras E Jesus Indo em busca De cada ovelha Perdida Da casa De Israel Sem olhar O seu exterior Ele procurava Olhar O interior E da oportunidade Dizendo que Quem precisa De médicos São aqueles Que estão doentes E não aqueles Que estão sãs Então dentro Dessa parábola Nós aprendemos Que vale mais O amor E a misericórdia Do que Os sacrifícios No livro De Coríntios Livro de 1 Coríntios Capítulo 13 Olha só o que diz Ainda que eu falasse A língua Dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como Metal que soa Ou como Sino que tine E ainda que Tivesse o dom De profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência E ainda que Tivesse Toda a fé De maneira tal Que transportasse Os montes E não tivesse amor Nada Seria E ainda que Distribuísse Toda a minha Fortuna Para sustento Dos pobres E ainda que Entregasse o meu corpo Para ser queimado E não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria O amor É sofridor É impossível Alguém Fazer uma boa obra Um benefício Exaltado Para massagear o seu ego Somente por isso Somente por isso Tenha o teu Deus Curta parábola A justificação De Deus O peito Dizendo o meu peito Dizendo O segredo para alcançar A justificação É Humilhar-se A justificação Exalta O homem Quando o homem Desce exaltado Quando humilha-se Diante de Deus Em oração Então Veja só Que coisa Extraordinária Então aqui Nós aprendemos o que Nessa parábola Nós encontramos Aqui dentro Desta parábola A falsa adoração A adoração Fingida A adoração Dos lábios Para fora E Encontramos também O verdadeiro Arrependimento A verdadeira adoração Ela vem Acompanhada De arrependimento Quando você Olha para si mesmo E reconhece Que é falho Que é pecador E que é Necessitado Da misericórdia Do Senhor Você está Entregando a Deus A verdadeira Adoração Eu espero que você Tenha gostado Desta aula E Se você ainda não é Inscrito aqui no canal Se inscreve no canal Deixe o seu comentário Deixe o seu joinha Porque isso ajuda No crescimento do canal E também Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E nos grupos de WhatsApp Que você participa Um forte abraço E até a próxima aula Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau